Olá! E o aumento no número de casos de puberdade precoce tem crescido ao redor do mundo e com isso despertado a preocupação de diversos pediatras e endocrinologistas. Pensando nisso, pediatras do Hospital Bambino Jesus, localizado na cidade de Roma, na Itália, desenvolveram um estudo. Esse estudo acabou alegando que os números de puberdade precoce de diagnósticos desta patologia cresceram principalmente durante a pandemia da Covid-19. De acordo com a pesquisa, no ano de 2019, por exemplo, foram 118 casos constatados ao redor do mundo. Já no ano de 2020, com a pandemia do novo coronavírus em vigência, esse número aumentou para 246. Os especialistas que realizaram esse estudo ainda afirmaram que o diagnóstico também apresentou crescimento nos anos de 2021 e neste ano de 2022. 2022. Entretanto, o estudo precisa ser ainda mais aprofundado para chegar nos números exatos referentes a estes respectivos anos. Gabriel Barbosa para o Giro 90.